Música Começando mais um dia, que alegria! Ontem choveu o dia todo e hoje acordou com o dia chuvoso de novo A gente está indo visitar um lugar muito bonito hoje, um lugar bem visitado aqui na ilha A gente vai descer duas horas agora, a gente vai pegar chuva Não sabemos como vai estar previsando o tempo lá, mas é um lugar que a gente não quer perder Passamos a noite nesse estacionamento aqui E tem a eletricidade aqui, a gente paga 2 euros de eletricidade a cada 12 horas Lixo orgânico, seco, lixo reciclável Aqui tem para fazer o serviço, tem água potável Bom dia Hum, está chovendo de novo, Capita, está chovendo Nem lembrava que a gente tinha esse guarda-chuva É, tem um guarda-chuva Que ótimo, né? A gente vai usar hoje Nossa intenção era dar uma volta na ilha passando pelas praias Justamente para que a gente pudesse ir conhecendo Só que a gente chegou numa parte da ilha que não necessariamente tem praias tão bonitas E ficar aqui parado esperando a chuva passar para a gente poder conhecer esses lugares Não sei se é tão interessante assim, já que tem mais coisas lá na frente Que a gente quer conhecer e também porque a gente já comprou a nossa passagem de volta do ferry Eu não posso ficar esperando muito tempo porque eu vou sacrificar um lugar em detrimento de outro Então a gente prefere seguir viagem e conhecer os pontos E torcer para que o tempo melhore Ao invés de ficar parado esperando a chuva passar Estamos relutantes, não queremos botar calça Estamos relutantes Está chovendo Está fazendo 19 graus Ah, 19 graus está ok Está agradável É que a chuva dá a impressão de que está mais frio Mas era para a gente já ter colocado uma calça Colocar um tênis Mas estão os dois de shorts esperando que chegando lá A gente vai poder continuar de shorts Vai poder pôr nosso chinelo Continuar a vida Como ela é Nossa, não consigo sair daqui Não, não sei o que estou fazendo Outra coisa é que a gente não usou tênis Nem um dia na ilha Não Só chinelo Só chinelo Meu chinelo está assim, destruído Mas ele vai continuar esse verão Será que agora eu saio? Saída fechada assim, né? Sabe, vou entrar só com carro Motorhome aqui Isso aqui é uma cidadezinha chamada Santa Giusta Por acaso a cidade foi generosa para a gente Ela ofereceu uma área de camping Com uma estrutura boa Mas ontem a gente chegou e queria comer uma pizza, né Lino? É E era nessa cidadezinha que tinha uma pizzaria boa no Google E aí paramos lá para pedir uma pizza Aí o cara, não Só 9 e 1 quarto 9 e 1 quarto E a gente não entendeu Era 8 horas da noite Ele falou 9 e 1 quarto É 9 e 1 quarto Seria tipo 9 e 15, né? É Aí a gente, ah Pô, esperar até 9 e 15 Não, vamos embora Aí a gente vem embora e Não comer uma pizza E não comemos A gente percebeu que esse lado oeste da ilha É a parte da Sardenha Onde tem mais vida real, sabe? Porque o outro lado A gente viu lugares paradisíacos E eram lugares assim Muito turísticos Então Ou eram turísticos das pessoas Que não tem nada a ver com a Sardenha São lugares grandes Centros comerciais Tipo cidades Mas com cara de cidade Onde você tem que ter pessoas morando o tempo inteiro, sabe? E é legal ver esses dois lados Justamente para entender como é que funcionam as coisas aqui na Sardenha Porque senão você fica com aquela impressão de que tudo é um paraíso Grande parte da Sardenha é realmente um paraíso Mas é importante Não que esse lado aqui não tenha coisas bonitas Hoje a gente vai ver um lugar maravilhoso E parece que é onde a gente está indo Na verdade Vai estar derrubando Música Depois de uma hora e meia chegamos Aqui em Porto Flávia Não necessariamente no Porto Flávia A gente está a 800 metros Mas aqui tem uma área de campers Que é onde a gente consegue estacionar Por surpresa muita gente vem acampar aqui Quando eu falo que todos os lugares aqui tem estrutura para motorhome Eletricidade Tu chega aqui tem eletricidade Eu já falei em alguns vídeos anteriormente Mas a Sardenha é um local fantástico Para quem viaja de motorhome Porque todos os lugares praticamente na ilha tem estrutura E estrutura quando eu digo é A eletricidade e a água para fazer o serviço É coisas básicas que as pessoas que viajam de motorhome precisam Você vê as pessoas viajando em grupos de diversas formas A gente já viu de moto De carros Fiat 500 Agora o que é isso? Um Porsche? Não, esse é um Fiat Alguma coisa Acho que era um 3 Alfa Romeo e um Porsche Eu não entendo muito de carro mas era isso Então tem esse pessoal viajando com esses Alfa Romeo antigo e sei lá o Porsche De moto De motorhome Bicicleta De bicicleta De van Inclusive nós temos um grupo de viagem de motorhome Não é aqui para Sardenha Mas quem sabe esse vai ser um próximo roteiro Mas a gente tem na Europa e nos Estados Unidos Eu vou deixar o link aqui na descrição A gente tem uma lista de espera aberta Afinal a gente só faz dois grupos na Europa por ano E um grupo nos Estados Unidos E as vagas são sempre tomadas bem rápidas Sempre abre uma lista de espera justamente para que a gente possa organizar os próximos grupos que estão aí por vir E eu saí sem o óculos e disse Não, vai chover, daqui a pouco a gente começa a chover Abriu um sol Eu não sei se a gente deu sorte ou azar A gente deu muita sorte Porque a gente chegou aqui, é 11 e meia da manhã agora Então tá aquele sol de rachar mamona Falava assim no sul? Rachar mamona? Em Minas a gente parou Até dava para vir de motorhome Só que a estrada não é muito favorável É bem apertado Se vier outro carro do outro lado Não tem como desviar É bem estreita Então acho que a gente tem que ser mais prudente Aonde a gente consegue estacionar Que a gente vê que é tranquilo A gente para e já estaciona E essa é uma recomendação que a gente faz Para todo mundo que viaja de motorhome Ou van Ou enfim Sempre utilizar o Google Maps na versão satélite E visitar o lugar Antes Antes Vai com o Google Maps Antes Para conhecer as estradas A gente fez certo e deixou o motorhome ali Por que? No camper Não podia vir de carro Ah não, não pode estacionar aqui Aqui ó O lugar é lindo E atrás Nessa rocha Está esculpido Escrito Porto Flávia E quando nós vimos isso Como um ponto interessante Para a gente visitar A gente ficou muito intrigado Por que Porto Flávia Não fazia sentido Aquilo ali ser um porto Porque na nossa cabeça A gente tem como um porto Aquele lugar onde os navios atracam e tudo mais E aí a gente começou a pesquisar o que seria isso Essa região toda aqui É uma região muito conhecida por extração de minério Na verdade no passado Tanto que quando a gente estava vindo por aqui A gente passa por diversas cidadezinhas E mineradoras Que são praticamente fantasmas Está tudo desativado Prédios caindo aos pedaços Parece realmente um cenário assim De filme de terror Aqui por acaso Era famosa pela extração de Plumo Não sei Eu vou deixar aqui na tela O minério que era extraído aqui Começou a ser construído em 22 E foi inaugurado em 1924 E ele facilitou Ele agilizou o processo de carga Desses minérios nos barcos Porque o barco Ele atacava Ele parava ali do lado da rocha E ali daquela Do meio da rocha Tem um buraco Onde eles jogavam o minério Então agilizava Antes os barcos que paravam aqui Para fazer o carregamento do minério Eram só barcos a vela Barcos pequenininhos e tudo mais Quando foi criado esse porto Eles começaram a poder carregar barcos bem maiores E aí foi a grande razão E se chama Porto Flávia Porque o engenheiro Que desenvolveu isso Tinha uma filha Chamada Flávia A gente fez um passeio sozinho Com guia Isso porque todas as pessoas que estavam aqui São italianos Então eles foram com guia italiano E eu e a Mia A gente foi com guia em inglês Lá dentro Basicamente São as estradas Onde passa exatamente o trilho do trem Nada mais É bem escuro O guia foi com uma lanterna Era onde eram os carrinhos Que eles puxavam o minério Até a ponta do porto Até a ponta Então os caminhões eles vinham até aqui Até a entrada Eles descarregavam ali Nesses carrinhos Os carrinhos em poucos minutos Eles chegam até lá A portinha O lado de fora Lá eles faziam o carregamento do barco Um barco grande Para ser carregado Levava até 5 dias Na época E esse porto Ele foi desativado em 64 Isso porque As estradas E até os equipamentos Que eram utilizados Já começaram a ser Defasados na época Então esse foi o motivo Porque lá pelos anos 50 60 Eles começaram a construir Estradas boas aqui Os equipamentos utilizados Já eram melhores A tecnologia para carga Desses navios Eram outras Já em 64 E não fazia sentido Todo esse trabalho Porque a estrada aqui Realmente é uma estrada precária Eu digo É bastante precária E desde 99 Para cá Quem cuida disso Quem administra É um consórcio Uma associação Como ele falou Que é basicamente Para promover o turismo Para que as pessoas Possam vir para essa região Conhecer mais da história Visitar E também Trazer Movimentar a economia Porque aqui Eles já criaram Uma estrutura Para de camping Para quem vem com motorhome Tem hotéis É justamente Essa é uma região É uma zona Pouco explorada Turisticamente Porque as pessoas Que vêm em turismo Para Sardenha Geralmente querem ficar Do outro lado da costa Lá para a costa Esmeralda Golf Aranci E aqui Acaba Vindo Sei lá As pessoas que gostam mais De isolamento Porque Realmente Para chegar aqui O acesso É mais difícil Você está mais distante Dos portos Os portos de acesso Porto Torres Olbia Cagliari Seria o porto Que está mais próximo Mas geralmente Mas está longe ainda Um pouquinho longe daqui Mas eu acho que vale Super a pena Principalmente A gente não cansa de falar Que viagem de motorhome Aqui na Sardenha É a viagem perfeita Eu falei para o Guia Que o lugar perfeito Para viajar de motorhome Na Europa Primeiro é a Alemanha E segundo é a Sardenha E ele ficou surpreso Ele disse Uau sério? Mas enfim Vamos seguir viagem Essa pedra aqui Se chama pão de açúcar E aqui é a prainha É a praia da cidade Que eles falaram Que é muito bonita Então muitas pessoas Que vêm aqui Elas passam a noite No camping E aproveitam a praia Hoje é sábado A gente quase parou Numa padaria de manhã Para tomar um cafezinho Comer um croissant A gente falou Olha Vamos economizar na manhã Para gastar na noite Então no almoço A gente tinha duas opções Ou comer no carro Ou comer no carro Porque de noite A gente sim vai numa pizzaria Algum lugar Já faz uns dias Que a gente está com vontade De ir na pizzaria É E hoje a gente tem que ir E quando a gente estava no caminho Eu perguntei E aí Mi vamos comer uma coisinha Ela disse Não, não, eu já deixei lá no carro Hoje o tempero pronto É só chegar e fazer Ok Aí quando eu cheguei aqui eu disse Cadê o tempero? Não era tempero Tempê Eu falei assim Eu já deixei o tempê marinando E aí ele entende O que ele Eu nunca ouvi a palavra tempê Você nunca ouviu falar a palavra tempê? Tempê é uma soja fermentada Ótima fonte de proteína Fiz um tempero com shoyu Fumaça líquida Páprica defumada Páprica picante Alho e cebola em pó E maple syrup Quando menos espera vem tu com uma receita nova Sempre inovando Vem Vem Ai esse tempê aqui ficou maravilhoso É a primeira vez que a gente faz Na verdade Eu sempre ouvi muito falar Mas eu nunca tinha comprado E aí encontrei no mercado aqui na Itália Parece que é uma coisa que Deus come E aí Pitoquinha Tá cansada? Tá caindo da cama? E a gente conseguiu a janela perfeita Para visitar o Porto Flávia Porque nós acordamos com chuva E aí tinha uma janela que não iria chover Das dez da manhã às onze E por sorte não choveu Das dez a uma e meia da tarde Inclusive quando você chega lá Não é que você chega a qualquer hora Das dez às quatro da tarde Pode entrar para fazer o tour É de hora em hora Você precisa chegar na hora certa Porque de hora em hora tem o tour né E a gente chegou de hora em hora Nem é de hora em hora Só meio dia não tem É meio dia não tem Porque é o horário de almoço deles E a gente chegou para fazer a última E foi por sorte E agora começou a chover E a gente vai seguir viagem Porque a gente tinha mais um ponto planejado Antes de chegar lá no extremo sul Que é a cidade de Cagliari Mas já que já está chovendo A gente não vai parar né Porque era praia Era uma praiazinha E era também para visitar uma Uma mina desativada Que é bem bonita assim na costa Tivemos muita sorte Tivemos muita sorte A chuva As estradas são estreitas Sempre vem um louco subindo muito rápido Do outro lado A maioria das estradas Tirando as estradas principais Elas são sempre mão dupla Pode vir um louco Então a gente prefere parar E esperar a chuva passar Ontem para dar uma ideia Quando começou a chover A gente foi para a cama Daí estou lá atrás E ficou até assistindo um programa Netflix Quando chegou na metade do documentário A chuva parou E afinal a gente não acabou A gente não acabou o documentário A gente precisa assistir Só que aqui não dá para desligar o carro A outra vez a gente parou Num posto de gasolina Aqui a gente está no agostamento A chuva já está parando Vamos seguir? Vamos seguir Então vamos Meu sonho de consumo aqui na Itália É ter esse carrinho É dirigir um carrinho desse Ah, eu acho uma gracinha, não é? Lembre-se de deixar aquele like Compartilhar com um amigo Que gosta de viajar de motorhome Se inscreva no canal Ative as notificações E nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Tchau Tchau